A história mundial da preocupação com o meio ambiente é muito recente. Faz 40 anos que tivemos a primeira reunião da ONU a respeito do assunto em Estocolmo, em 72. De lá para cá, vivemos um alentador processo de conscientização ambiental, nestes curtos 40 anos. A declaração de Estocolmo fazia um diagnóstico. Na realidade, naquela época, não havia cientistas relacionados ou trabalhando full-time com o meio ambiente. Havia físicos, meteorologistas, oceanógrafos, pessoas que percebiam que alguma coisa não ia bem e conseguiram expressar as suas preocupações nessa declaração de Estocolmo. Que, além de fazer um diagnóstico, também prescrevia medidas de políticas públicas. E muitos países adotaram, nas suas legislações nacionais, preceitos de proteção ambiental que nasceram daquela declaração de Estocolmo. E, a partir de então, nós tivemos, na evolução do direito ambiental, no mínimo três fases. A primeira fase foi uma fase de proteção, leis de comando e controle, dizendo que tinha que tomar certas medidas para proteger o ambiente, para preservar o ambiente. Caso contrário, a pessoa incidia em multas, em penalidades. E, para cumprir essas leis, evidentemente, os países tinham que contratar um exército de fiscais, porque eram leis de comando e controle, características da primeira fase do direito ambiental. Aí adveio a segunda fase, que é uma fase de proteção e prevenção. Surgiram leis, como, por exemplo, na cabeceira de um rio, não pode-se instalar uma indústria química que produza cetonas, produza algumas matérias-primas que, se houver um erro humano, elas causarão um grande estrago. Então, se preservou aquelas regiões inascentes, aquelas regiões amontante, por leis de prevenção. Mas foram mantidas as leis de proteção, as leis de comando e controle. E, em seguida, adveio a terceira fase, que tinha a proteção, a prevenção e as leis de estímulo. Foi quando se começou a utilizar o caráter extrafiscal da tributação para induzir comportamentos. Uma revolução, uma área protegida, ou que tinha anteriormente que ser protegida pelo Estado, passava a ser protegida pelo setor privado, desde que ele preservasse tudo aquilo e tivesse o direito de colocar lá um hotel, um spa, que utilizasse no máximo 5% daquela área e ficava livre de pagamento de PTU e de outros tributos, estimulado dessa forma a ter comportamentos ambientais desejáveis por uma sociedade em determinado momento da sua história. Era a terceira fase. Não foram, porém, períodos estanques, separados, isolados. Um período de proteção, outro de prevenção, o terceiro de proteção, prevenção e estímulo. Não. Foram períodos que tiveram, nesse interregno, o surgimento de ideias que entremearam todo esse processo de conscientização. Por exemplo, nesse período surgiu a ideia de sustentabilidade, uma revolução, uma revolução no direito ambiental, em que não bastava proteger, tinha que produzir e proteger. Produzir e proteger era a ideia da sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável era alicerçado da produção, que, por sua vez, era uma resposta do consumo. Ou seja, o consumo tinha que ser sustentável para termos uma produção sustentável, para que o desenvolvimento fosse sustentável. O tripé do desenvolvimento sustentável, baseado no econômico, no social e no ambiental, o triple bottom line, se refere à produção. Produzir de uma forma econômica, sem afetar outras produções, produtos que competiam pelos mesmos fatores, produzir de uma forma socialmente responsável, sem agredir direitos das pessoas que estavam lá produzindo e trabalhando, e sem agredir a natureza, respeitando preceitos ambientais. E é nesse arcabouço, nesse arcabouço que nós vimos, durante esse período, se inserirem coisas novas e coisas que, para outros países, não são novas. Por exemplo, a Alemanha fez uma reforma tributária ecológica, uma reforma tributária que prestigiava aquilo que era energia limpa e sobretaxava a energia suja para induzir comportamentos. É também dentro desse conceito, desse arcabouço jurídico, que se insere um conceito novo, que nós estamos começando a construir de economia verde, uma extensão da ideia de consumo verde, em que a pessoa não apenas procura comprar aquilo que melhor atende às suas necessidades do presente, pelo menor preço e pela melhor qualidade, mas tem também a preocupação de que aquele objeto não esteja agredindo os recursos naturais e que as futuras gerações possam também usufruir desses recursos como nós usufruímos. E é dentro desses parâmetros, dessas ideias gerais, que podemos tirar algumas ilações juntos nesta data privilegiada de hoje. Em primeiro lugar, não podemos ignorar o papel do Brasil como um produtor de alimentos e um dos pouquíssimos países com excedentes exportáveis. Nós temos hoje uma população de 7 bilhões de pessoas. Poderemos, em 30, 40 anos, chegar a 9 bilhões de pessoas. Há não apenas uma pressão demográfica, mas uma pressão de aumento de consumo pela inclusão de mais pessoas no processo produtivo. Portanto, as nossas medidas aqui não podem ser apenas de proteção. Tem que ser medidas sustentáveis que aliem esta produção de alimentos e aliem a preservação dos recursos naturais. Segunda ilação. Nós temos condições de aqui elaborar, manter uma legislação ambiental que efetivamente proteja a nossa biodiversidade e as nossas florestas. É o esforço no qual nós estamos no epicentro da discussão do Código Florestal, procurando encontrar o meio do caminho que consiga realmente alcançar esses objetivos. Foi assim na aprovação da Mata Atlântica, a lei da Mata Atlântica. Uma disputa terrível. 90 dias depois, ninguém mais falava nessa lei. É sinal que ela cumpria bem o seu papel e até hoje cumpre bem o seu papel. Conseguiu conciliar e permitir que naqueles estados onde há a Mata Atlântica, houvesse uma conciliação de objetivos, preservando e até ampliando a cobertura florestal. Terceiro princípio. Precisamos alterar radicalmente o nosso modelo de locomoção urbana e interurbana, baseado no transporte individual e no modal rodoviário. Não dá para continuar desse jeito em que se estimula cada vez mais a aquisição de um automóvel individual para cada pessoa. Às vezes, vários automóveis por família. Nós temos que mudar, alterar esse modelo, estimulando o transporte coletivo, estimulando outros modais de transporte, hidroviário, ferroviário, para conseguir cobrir esse país continental em que temos o privilégio de viver. Quarto ponto. Precisamos reverter a direção. Reverter em 180 graus o uso do caráter fiscal da tributação para poder estimular comportamentos desejáveis. Veja o momento. Nós estamos às vésperas de afundar um programa que serviu de cartão postal do Brasil, que é o programa, o Proalco, o programa do etanol. Nós estamos assistindo à morte desse programa. Se esse governo, e ainda é tempo, não tomar rápidas medidas, nós vamos a Rio Mais 20 com um exemplo tremendamente negativo. Nós conseguimos destruir um programa que permitia ter biocombustíveis a partir da cana-de-açúcar. Como? Por quê? Porque, em lugar de subsidiar esses biocombustíveis, subsidiar o biodiesel, nós estamos subsidiando o petróleo, subsidiando a gasolina, impedindo que a gasolina subisse. Um estímulo contrário, nós temos que reverter completamente isso para que o fim do etanol não seja uma marca deletéria do atual governo. E, encerrando, nós podemos utilizar esses estímulos fiscais também, esse caráter extrafiscal da tributação, no caso da reciclagem, estimulando tremendamente a reciclagem, porque nós já temos esse embrião para diversos produtos e basta que nós estipulemos créditos presumidos, diminuamos a tributação daquilo que utiliza uma matéria-prima reciclada para estimularmos tremendamente a reciclagem no país. Acreditamos também que o fim de políticas imediatistas e de curta visão, baseadas estritamente no aumento do consumo, como acabamos de ver, estimulando a compra de automóveis, a diminuição de impostos, impostos incidentes sobre veículos leves novos, sem exigir contrapartidas ambientais ou ecológicas da indústria automobilística. Esse tipo de estímulo precisa acabar. Nós não podemos desperdiçar essas oportunidades. Para encerrar, é tempo, é o momento do Brasil, muito mais do que levar propostas consistentes de metas de sustentabilidade a Rio+, muito mais do que exigir, dessa vez, de uma forma incisiva que conste lá de todos os documentos da Organização Mundial do Comércio, que bens ambientais e serviços ambientais não pagam impostos no comércio internacional. Isso já esteve previsto naquele rascunho inicial da declaração de Doha e não foi para frente, porque não houve um apoio decidido de países interessados em introduzir essa cláusula. E, por último, nós podemos dar um imenso exemplo, mais do que levar propostas consistentes. Nós podemos dar um exemplo concreto, ousado, corajoso, de enfrentamento e arrojo, ampliando as vantagens do nosso Proinfa e estimulando o Brasil como modelo de país que conseguiu ampliar a participação de formas alternativas e limpas na sua matriz energética. A OIT, Organização Mundial do Trabalho, encaminhou um estudo à Rio+, prevendo que até 20 milhões de postos e trabalhos poderão ser criados no mundo na próxima década se os governos incentivarem novas tecnologias ambientais e garantirem apoio a setores relacionados com a chamada economia verde. Nós queremos que grande parte destes 60 milhões de postos de trabalho fiquem aqui no Brasil para estimular a melhora de vida do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.